Os crocodilos são predadores espertos e fortes. Os africanos atacam até mesmo elefantes. Embora os crocodilos jovens geralmente se restringam a comer apenas pequenos invertebrados aquáticos e insetos, eles logo se movem para vertebrados maiores como peixes, anfíbios e répteis. Os adultos, entretanto, podem potencialmente pegar uma grande variedade de vertebrados grandes, incluindo antílopes, búfalos, hipopótamos jovens e felinos. Esse crocodilo pegou uma empala que tenta escapar. Empalas são um dos antílopes mais atacados por crocodilos nos rios e lagos. Quando uma empala chega perto d'água, ela pode estar indo para a morte certa. A empala luta. Ela tenta escapar do crocodilo. Um crocodilo é um animal que tem muita força e poucos animais conseguem escapar de suas mandíbulas. O crocodilo segura a empala que briga pela vida. O mundo animal tem avistamentos impressionantes que, se não fossem filmados, seria muito difícil de acreditarmos. A empala é pequena, mas é valente. Ela quer viver. Junto com hipopótamos e leões, os crocodilos são responsáveis por, talvez, algumas centenas de mortes e desaparecimentos a cada ano, embora os números exatos sejam muito difíceis de serem verificados. Os crocodilos do Nilo também frequentemente se alimentam de carcaças, juntamente com vários outros animais, todos os quais parecem tolerar a presença uns dos outros. Uma carne pode ficar mais macia se a presa permanecer na água após a morte, mas os crocodilos certamente evitarão carne podre. Eles preferem carne fresca. Ela conseguiu escapar do crocodilo. Mas veja, um leopardo pega ela! Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. É a descrição perfeita desse vídeo e retrata muito bem a vida animal na África. A empala escapou do crocodilo, mas não da morte. Comenta aí, a empala merecia um final diferente por ter lutado bravamente e vencido o crocodilo? Se gostou do vídeo, dê um like. Assim, o YouTube entende que o vídeo é bom e recomenda para mais pessoas. Se ainda não é inscrito, inscrita, inscreva-se no canal e ative todas as notificações no sino. Assim, você receberá avisos de novos vídeos.